Vai começar a sacana! Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavalgando, rebolando devagar Tu vai sentando, vai sentando Senta novinha, vem! Fota a suí! Fota a suí! Fota a suí! Você vai agora e vai movimentando Imagina a cena do que você mata a voz É bolando devagar Vai sentando, turma sentando RASGA MEU VINHO Em nome de Sofia Churros Vai